Fala galera do canal Hooligans do Dranguilo Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans, estamos aqui pra fazer o primeiro vídeo de WoW da semana, né? Deixa eu botar meu foninho aqui pra gente poder ouvir as historinhas Estamos fazendo aqui a caminhada temporal de Warlords of Draenor, eu já fiz duas na live e agora a gente já vai fazer a terceira aqui nesse vídeo, tá manos? E é... E a gente tá fazendo pra poder pegar um item 450, eu acho, tem que ver aqui na quest, cadê se a quest mostra? Fim de semana, 5 masmorras Não fala, mas é o item bom Só que nessa live a gente fez, na última live do sábado, né? Se você não assistiu tem ela no canal aí A gente conseguiu fazer uma mais 5, gastos aos inscritos aqui, que eles me chamaram pra fazer uma mítica mais 5 E a gente fez, e eu consegui pegar dois itens, meu item level foi pra 440 Juntando com as quests que eu tenho no mapa e tudo, os baús Deu pra subir muito o item level, deu pra ficar bem da hora Vamos ver aqui, ô bosta, a hora que eu ia arrumar um trem ali Já teleportamos, o cara já vai agrar a certeza, deixa eu ver se eu consigo modificar isso aqui rapidão Isso aqui eu quero pôr aqui, ó, porque ali tá tampando meu trem Importamos Vamos ver se o DPS do menino tá bonito Aqui, a gente dá pra ter uma base, né? Se a gente consegue comparar Vou até usar a... o trait de azerita, mano Que é pra level debater Que bonito Olha lá, eu já dei uma subida no DPS Eu nem usei o trem que eu uso, né? A asinha Se eu tivesse utilizado a asa, o bagulho já ia ser mais doido Mas aqui nesse... nesse grupo de mobs não tem a necessidade Eu fui... tomei um mind control Me liberta Chato desses bichos, é isso Não fui... não fui ultrapassado Ultrapassado, ótimo Vamos dar um outro... usar outro trinket aqui Aumenta a versatilidade Eu tenho um trinket que é aumento crítico Outro trinket que aumenta a versatilidade Aí como a gente não pode usar os dois ao mesmo tempo Eu vou revezando pra poder maximizar o DPS do menino Tem que bater nos caras que estão sem escudo Nossa, quando proca essa skillzinha é da hora E o palinha, ó, batendo cru, eu já tô batendo mais que a galera Aqui tá certo que reduz muito o dano da gente Mas a gente consegue ter uma noção se a gente consegue ficar Em primeiro de DPS, né mano? Se consegue quer dizer que você tá fazendo alguma coisa certa Vou mostrar meus talentos pra vocês aqui, ó Caso alguém queira ver como é que tá meu talento Só pra vocês verem o que eu tô utilizando E aí pode ser que ajude a galera que tá jogando de paladino Então meio perdido Dá um pause no vídeo aí Dá uma... aquela copinhada marota Que eu copio também Quando eu não sei Eu vou fazer um vídeo essa semana ainda, meus queridos Eu vou mudar esse palinha aqui pra healer E vou tentar curar alguma coisa Eu não sei o que vai dar pra curar Vou tentar entrar numa dungeon Fazer um healerzinho e ver como é que é Eu faz muito tempo que eu não jogo de pala healer Mas muito tempo mesmo Mas aí fica a dica pra vocês que estão me pedindo Pra poder ver se é da hora ou não Matar esse bozinho aqui Essa aqui não é uma dungeon tão da hora assim Mas dá pra divertir Tá, vou pegar a arma na mão aqui Porque a gente quer rachar o crânio desse... Eu já vou chegar boostando, mano Vou chegar trinket, escudo Tudo que eu tenho direito Bater nas costas dele Virei rug Olha o dano Olha o dano do DPS ali do palinha, mano Até que não tá ruim não É só a tijolada que ele dá, né Como eu tinha falado pra vocês na live A skill que dá o dano mesmo É o tal do veredito do templário O veredito arrebenta, mano Vamos usar aqui o... O stun não, burro Apertei a tecla errada Vamos esconder O major ficou tomando daninho Eu adoro esses bosses, cara Que é caprichado assim, sabe? Esses bosses grandão pra matar É muito louco Vigilante cat Já era Caminhada temporal é gostosinho de fazer Você dá aquela relembrada, né? Mas tem muitas do Draenor aqui Ontem eu fiz... Ontem não É, foi ontem sábado Eu fiz duas E... Isso não é falando Tá me dando agonia E... Eu não lembrava, véi As duas que eu fiz Eu não lembrava Que eu tinha feito antigamente Também quanto tempo fazia Que não jogavam Draenorzinho Só na raid, né? Pra poder farmar um gold Dá um stun nesse bicho aqui Boa Ó, o mei... O maguinho já deu uma... Uma desencanada ali O cara deve ter dado Uma burstada sinistra Esse mago tá de quê? Tá batendo de fire, véi Olha só Antigamente a gente não via Mago de fire em DG Era muito difícil Mas depois que eles deram Uma arrumada aí Acho que ficou viável O cara conseguiu dar um... Uns crítico ali Que chegou o DPS Mas eu ainda prefiro O mago Frost, véi Ainda é o meu preferido Estunar, congelar Meteoro na cabeça A gente tá com uma PT Bem eclética aqui Temos um druida Um guerreiro Um mago E um demon runter Opa Temos um follow durante o vídeo Muito obrigado por estar seguindo Não consigo ver agora Mas eu agradeço de coração O canal tá bombando Gente Tá muito gostoso Todos os dias Temos diversos followers Se você tem um amiguinho aí Que gosta de WoW Gosta de MMORPG E quer indicar pra ele Um canal no YouTube Fala pra ele Vem curtir o canal do Hooligans Pra gente poder crescer Ainda mais a nossa comunidade Beleza? Fica aí a dica Vocês vão me ajudar pra caramba E é claro que estimula demais A gente trazer diversos conteúdos Né? A gente já é estimulado Por natureza Quando acontecem essas coisas Então Resumindo Obrigado pelo follow Tamo junto Vamos continuar batendo aqui O cara Deu o interrupt Maravilhoso Dar um stun Nesse cara aqui Porque ele é chatinho GG Estamos Soberanos aqui No DPS Vamos Dar uma asinha aqui Só pra ver Pra quanto que vai O trem É da hora É da hora Quando você bota a asa É da hora Quando tem um grupo de bicho Muito grande Aí você bota a asa E começa só a explodir a galera Olha a diferença Agora em compensação Pro boss Eu não tenho Burro Burro Mas pelo menos A gente mostrou O nosso poder Até onde poderíamos chegar Vamos ver Vamos ver se sem O boost nosso Vou usar só o trinket Aqui que dá versatilidade Deu interrupt nela aqui Tô usando uma wiki auras Pra interrupt Pra quem não sabe Como é que instala Essa wiki auras É só dar um chego No vídeo de wiki auras Ali Você consegue ver Quem tem interrupt O mago Deu um interrupt Aqui agora nela Boa Vamos ver quem vai ser O cara que vai dar O próximo Não interromperam Tem que entrar nisso O que tem que fazer aqui É eu acho que teria que Entrar ali né Mas é bem sossegado Se você quer farmar um item E tiver com tempo Pra fazer Caminhada temporal As missões semanais Que eu mais gosto São as de pvp As de pvp E as caminhadas temporais Bateu usar Parada aqui Pra poder limpar logo Esse side Boa A gente tem que ir lá Do outro lado Matar o outro boss Depois volta aqui pro meio E mata o boss final Alknight Alknight Acho da hora Esses Infernais aí A câmera não volta mais Aí boa O tanque podia puxar Todo mundo junto né Seria Maravilhoso Puxar mais Não aguenta Faz um Big pull Como a galera Gosta de chamar aí Big do big Eu vou puxar Eu vou ser vida louca aqui Vida louca também ama Isso tanque É isso que nós quer Nós quer doideira Mano Olha o dano em área Do paladino Vai se lascar Meu Deus Não era pra ele ter Tanta OS não Tem um talento ali Do Do straight de Azerita Que fica procando Essa tempestade divina Isso aqui Foi o Malak Que me falou Que dica foda Que ele me deu E aí toda hora A gente dá umas skillzinhas Tempestade divina Aí você vai alterando Toda hora Usa a tempestade divina E você consegue tirar Muito dano disso E aí junta Com o bagulho de Azerita Que você consegue Dar o Hadouken Do sangue de Azerote Aí mano Olha pra você ver Aqui eu vou dar um trem E aqui eu já vou usar o Azerita Vamos lá Cospe a Azerita neles Porque isso aqui já aumenta O dano ainda mais Isso aqui na mítica Puta ajuda pra caramba Vocês estão vendo que o palinha Tá ficando brabo E olha aqui É só jogar Não precisa fazer Você não precisa ficar preocupado Meu Deus Onde que eu vou upar Meu Deus O que eu preciso fazer É só você ir fazendo Os conteúdos de leve Eu não tô jogando WoW Hardcore Porque vocês viram Que eu tô trazendo Muitos outros vídeos De outros MMO Aqui no canal E velho O meu pala já tá 440 Já tá crescendo Quem ousa Azaquel Quase Azazel Azazel Já que eu vou boostar Por enquanto eu não tenho não Por enquanto eu tô só Eu não lembro Esse boss aqui Eu não lembro a mecânica Nem fodendo Mas ele é da hora Estilosão Vamos usar os Eu vou usar a Asa Vamos ver se ele não vai me trollar E tacar alguma coisa Que ele fique invulnerável Meu Deus Voou Ah Seu cuzão Veio Ah mano Eu não acredito Eu falei Só porque eu falei Que eu ia usar a Asa Bom que nós limpa Vou trazer aqui Junto com o cara Vamos mano Junta esses bichos Dá uma cuspidinha De Azerita Já dá pra limpar Aqui uns dois bichitos Isso Estamos no fogo Porque a gente é vida louca Boa garoto Tava pensando aqui Manos Como falta duas Pra gente terminar A caminhada Opa Mais um follow Muito obrigado Agora a gente volta lá Pro meião Pra poder matar o último boss A próxima Que eu vou fazer Eu já vou transformar O Pala Dá pra gente tentar fazer Uma com o Pala Tank E uma com o Pala Healer O que vocês acham? E aí a gente vê Como é que é A gente vai ver As três classes do Pala Só nessa brincadeirinha O mais difícil Vai ser transformar ele Em Healer Porque eu acho que eu não tenho Arma pra Healer Quando vem Eu vou ter que usar O artefato Do Legion Pra poder curar Aqui na caminhada temporal Se bem que eu acho Que ele aguenta Vamos fazer o teste Tudo é testável Nessa vida Mas o DPS A gente já tá mostrando Que o poder Tá absoluto A gente chegou Duas horas depois Dá um interrupt Antigamente Quando eu jogava O WoW Eu não usava O interrupt nem fudendo Eu vinha pras paradas Assim eu só ficava batendo Hoje em dia Eu deixo a skill Do interrupt no Q Ela tá aqui ó Do Paladino Geralmente todas as skills De interrupt minha Ficam no Q E aí eu consigo O Elvui Ele mostra pra gente Quando ele tá castando Uma habilidade importante E a gente vai E dá aquela interrompida É lógico Não é toda hora Que a gente consegue fazer isso né Mas se a gente tiver Em cal Com algum amigo Alguma coisa A gente consegue gerenciar Ontem eu tava fazendo Mítica com os moleque Ontem no caso Pra vocês vai ser sábado né Dois dias atrás Esse vídeo tá saindo a segunda É Tava fazendo com os moleque A mítica mano E a gente tava alternando Os interrupt lindamente lá Fizemos uma Tal da Tal da Gore Aquela Que é chata pra caramba É uma das que eu menos Gosto de fazer Mas É necessário Meu Deus Eu dei Eu dei taunt no bicho Cliquei na skill de taunt Sem querer Foi mal O urso O urso está online Vou dar uma interrompidinha Interromper esse Mano Estou com uma vontade De jogar de warlock Vocês não estão ligados Também O ruim O único ruim Que eu tenho Em MMO É que eu quero jogar Com exatamente Todas as classes Possíveis E aí Às vezes Eu começo a jogar E desisto Às vezes Eu continuo Mas Eu quero ficar Castando Só pra trás Castando habilidades Enquanto a galera Vai andando Mas eu acho que Jogar de healer Já vai matar um pouco Essa minha vontade Porque né É uma classe Totalmente diferente Uma especialização Diferente Do que eu tô acostumado Então vai ser da hora Vai ser da hora Manos Esperem o próximo vídeo Meus parceiros Já deixa o like Desseguir Que é pra mostrar Que vocês estão gostando Das play Meu Deus do céu O cara já usou Boa Maguinho O maguinho Tá ligado Nos interrupts Geralmente o primeiro Quem dá é o tanque Ó O tanque usado Esse aqui eu dei O cara ia castar Um escort ali Olha Deu um sem querer O dedo foi ali O cara já tinha usado O primeiro Olha lá Agora o Demohunter Deu um interrupt também Minha coisa fica aparecendo Toda hora Que chato Véi Essas Quero que a tela Fique limpa Pra gente poder fazer As tretas Tanto que eu dei até Um arrastado Isso aqui pro lado Falando em tela limpa Manos Quem precisar do meu Elvui Aí me manda um PM No Discord Eu salvei num bloco De notas Então eu consigo mandar Pra vocês instalarem Tá Me manda aí Falando Hooligans Eu vi seu vídeo Deixei meu like lá E eu vi que você Tava disponibilizando Seu Elvui Tô disponibilizando Pra galera aí Que tá com mais dificuldade De editar e tal É nóis Estamos aqui Para nos ajudar Gero Gero Carai Véi Tô batendo ali Em quem que eu tenho que bater Vamos dar um Azeritation Batendo o boss mesmo Deixa o infernal ali Abissal A única mecânica dele é essa? Ele não tem um bagulho que Vai lá Meteu um slowzinho Vou dar slow nele também Ativei meu bagulho Pra dar uma velocidade Olha Essa transformação Do Warlock aqui É da hora, hein Onde você vai? Sei que não é recompensa A altura dos teus feitos Mas é o que temos para dar Olha os drops Ixi Deu um azar Agora podemos reconstruir Nós temos que reconstruir Nunca permitiremos Que nossas almas Se entreguem Nosso corpo Jamais poderá Te retribuir A altura Do que fizeste Tá tranquilo? Estamos aqui pra isso mesmo Olha aqui gente Pra quem está sem item level Fazer caminhada temporal Uma boa Você viu que o cara pegou Um item 425 ali Eu nessa run Eu não peguei nada Mas Tá bom Pegamos pelo menos mais uma Agora a gente já tem que fazer Faltam duas Pra gente poder pegar o baú E pegar um item maravilhoso Que pode procar Já pensou se proca Vem tirânico Titânico Tê tudo Muito louco Se viesse assim Beleza? Então eu vou me despedindo De vocês por aqui Nesse vídeo No vídeo de amanhã Então a gente vai jogar Um pouquinho de healer Vou tentar transformar Espala no healer aqui Mas não me julguem Eu não sei jogar de healer Eu só vou tentar Botei a PT viva Aí foda-se Meus amados Fui que eu tô vazando Então aquele abraço Tamo junto Obrigado pela presença Obrigado por assistir esse vídeo E considera se inscrever Se é o seu primeiro vídeo Aqui no canal Tamo junto Valeu Abraço